Faltou alguém aí, mano? Você incluiria alguém aí ou não? É, então, alguém faltou aí que se abraçaria? Que faltou pra abraçar ou pra dar um pau? Ou pra dar um... Quer dizer, lá ele, né? Tá bom, vamos deixar esses aí, tá bom, né? Tá bom, né? Vai que todos aceitam, tem que sair na mão com todos. Mano, mas vou falar pra você, velho. Foi uma coisa interessante. Foi, foi. E o jeito que você respondeu também, tu não ficou em cima do muro. Da hora, mano. Ah, mano, eu sou muito sincero, tá ligado? Óbvio que o que eu tô falando aqui não me obriga a sair na mão com ninguém, né, mano? Ah, e tamo aí, tamo gerando entretenimento também. Exato, e aí... Temos uma resenha no podcast, óbvio. Aí eu vou chegar aqui, eu não abraço e nem saio na mão. Tamo gerando entretenimento. Tem gente que fica com medo, né? Então, pega esse entretenimento. Os que eu não gosto, eu continuo não gostando. Se quiser sair na mão, estou pronto, preparado. Pronto. Basta pagar bem no meu bolso. Ah, caralho, é isso. Ó, agora, cara, eu... Agora eu fiquei... Porque eu... Vamos do Leozinho, o Léo Lins. Vamos. Léo Lins, você que veio do corte, ele sairia na mão ou não? Então, está aqui o corte para a fala de Léo Lins e Aline Mineiro. E aí, para você que está aqui nesse corte, tem o corte do que ele falou antes. Então, cara, do Leozinho... Eu sei, pô, rendeu um meme. Eu sou um cara que vou falar, eu acompanho o Léo. Acompanho o Léo, vou em show dele, do humor dele. E, mano, os caras lopraram muito ele. Mas muito ele. Sim, eu acompanhei. De gado, de chique. Eu acompanhei, acompanhei. Eu não sei exatamente. Eu sei que, tipo, rolou que você se carou lá. Eu fui o pivote de tudo isso? Mano, acho que sim. Você ficou com ela no show, não? Não, não. Com ela ficar, não. A gente teve um excesso de carinho ali dentro do programa. Ah, entendi. Eu considero muito que a gente passou do limite, óbvio. Tanto eu quanto ela. E isso prejudicou tanto eu, minha vida, a vida dela. Chegou nesse ponto mesmo. É, sim. Foi bem grave, foi bem sério. Psicologicamente foi muito sério, né? A gente cometeu coisas que não podia. Tudo certo, né? Nisso aí a gente sabe. Mas, naquele momento, a gente não soube lidar. É óbvio que não teve tudo essas mentiras que foram soltadas na internet. A galera aumenta, óbvio. Aumenta muito para poder fazer um hype. Pela graça, pela graça. Mas, aconteceu, né, mano? Acabou acontecendo. Lá dentro o bagulho é muito louco. Particularmente eu não tenho muito o que dizer, porque só quem fica três meses dentro de uma casa ali vai saber entender o que eu estou dizendo. Porque as pessoas acham que a gente tem informação, que a gente tem não sei o que, mas a minha mente estava completamente errada naquele momento que eu fiz tudo isso. Eu, particularmente, considero isso. Hoje, com 25, quase 26 anos, eu preciso entender que isso é errado, né? Eu namoro hoje, preciso respeitar a minha companheira. Então, infelizmente aconteceu. Eu não posso voltar atrás, né, Muca? Tá ligado? Não, quem não é... Mas, se for tratar isso no modo humor, aconteceu e o cara foi muito aloprado. Mas é um cara que alopra todo mundo. Me aloprou já no passado com coisa muito grave. Então, tá tudo certo. Piada, stand-up, acontece de tudo. Liberdade de expressão, cada um fala o que quer e arca com essas consequências. Ele arca com o cara dele, né? Acho que é isso. E aí, ele levou da forma que ele pôde levar também. Ele aloprou, ele fez vídeo também. Até hoje ele fala disso. Ele fala, ele se coloca nos fritada, quando rola os fritada. Eu vi essas paradas da fritada, mano. Nos fritada, galera. A fritada foi foda, mano. A primeira o cara que mandou pra ele, eu falei, meu Deus. Quer ver que a fritada, os caras vão ficar falando, falando daqui a pouco que sai meu nome. Eu vi a parte, não lembro nem se saiu o nome. Mas, assim... Não saiu? Não, não saiu? Não, o Léo lidava muito bem com isso. Ele não é hipócrita. Então, assim, ele não é um cara também que alopra, mas na hora que alopra com ele, ele é dodóizinho. Não é. Não, não é. Isso, pelo menos, ele não é hipócrita. Ele é um cara que lida. Eu também hoje tomei assim, tá ligado? Tomei assim. Fala, fala, fala. Fala bem, fala mal. Tá tudo certo. Vai crescendo também, né, mano? Vai tomando porrada, vai errando, vai acertando. Eu acho que o que a gente passa por fora da internet é muito mais pesado que a internet, né? Nós temos nossos problemas diários, mano. E fala, Brian, você falou disso daí, só quem tá três meses dentro de uma casa sabe como é. Eu nunca participei e acho que eu nunca participaria de um reality. Não sei se eu tenho esse culhão e se eu gostaria de viver... Teve momentos que eu pensei que eu gostaria de viver essa experiência, teve momentos que eu falei, não. Porque você tá ali, mano, pra ser julgado. Você tá ali exposto. O cara quer ver você escorrigar, mano. Pode dar muito bom, pode dar muito ruim, assim. Vai ter gente... Igual o Davi. O Davi foi campeão do BBB. Sim. Por ser no polêmico, por ser no ele. Tem um hate absurdo, então. A galera que... Tem os dois lados, né? Não vai gravar a todos sempre, né? Igual o Arthur também, Aguiar. É. Foi campeão e saiu... Pô, mas o Arthur Aguiar é um lance meio esquisito, mano. Como é que o cara sai campeão, mano? E, tipo, as marcas não fecham com ele, não capitaliza, né, mano? A própria Globo deixando ele meio de lado. Manda ideia, velho. Não dá pra entender. Você não sabe o que vai acontecer quando você entra no reality. Mano, mas tem muito programa que o ganhador... Não tô falando do Arthur, mas eu já vi outros ganhadores também sumirem um pouco, né, da mídia. Mano, é porque, assim, se a gente for ver os últimos BBB, mano, acho que o artista vai lá pra tomar no cu, tá ligado, mano? E quem... Mano, a galera quer ver isso. Os reality show, mano. Tem que tomar um cuidado, mano.